Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um videozão aí E o vídeo de hoje, mano, é de GTA Online, né galerinha? E hoje, galera, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando as novidades que chegaram nesta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021 Oi, bati a cara no poste! E tem muita coisa bacana, mano, que chegou aqui no GTA Online Se você está querendo saber as novidades semanais, vou estar trazendo agora toda semana As principais, de novo, as principais novidades semanais aqui do GTA Online, beleza? E galerinha, também quero informar vocês também que o meu canal secundário vai estar trazendo os vídeos também De GTA, de Free Fire, tudo no canal secundário, o link está aí na descrição e no primeiro comentário fixado E também no cardzinho ali em cima, que fica lá em cima, bem por ali assim, por cima, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos pegar aqui nosso celular e vamos ver aqui primeiro As novidades que tem de desconto de veículos na Legendary, né, mano, Legendary Eu vou falar aqui pra vocês rápido, tem dois veículos que estão em promoção aqui Que veio com desconto nesta quinta-feira O primeiro deles é o Lampadate Commodore, tá? Que ele custava R$ 1.275.000 e agora está por R$ 892.500, beleza? É um carro bacana, velho, se você quer saber mais sobre esse carro Então, te convido também você a ver lá no canal do meu amigo Garond, Garond Que ele traz muitos vídeos de GTA, inclusive novidades semanais também, tá? Então, eu não vou falar todas as novidades semanais, mas vou falar as principais aqui Se você quiser ver todas as novidades certinho, detalhes de veículos, de carros e tudo mais É só você passar no canal do meu amigo Garond, que vai estar aí na descrição E também no cardzinho ali em cima, beleza? Então, o primeiro veículo é o Lampadate Commodore E também tem o outro veículo que está em promoção aqui também Que veio com desconto Cadê ele aqui? Deixa eu achar ele aqui, mano, deixa eu achar É um veículo, cara, que poucas pessoas usam ele Mas, pra você ter na garagem pra colecionar, né? É o Coyle Browler Browler, né, mano? Ele faz parte da atualização de ele surge parte 2 Esse carro aqui é bem bacana, ele custava 715 mil Agora tá saindo por 429 mil, mano Então, tá com desconto bacana, né? Aqui na Dynasty Executive Deixa eu lembrar, se é nessa aqui, é nessa aqui mesmo Dynasty 8 Executive Tá em promoção, mano As propriedades aqui do Maze Bank Tudo com 40% de desconto, tá? Se fosse... é, 40% mesmo De 3.100.000, ó 1.860, 1.860, 1.350 Então, se você ainda não tem, né? Eu já tenho aqui o meu, o meu presidente West aqui É, mas se você ainda não tem, mano, não Aqui, ó Tá tudo em promoção Agora é hora de você pegar elas, hein? Além disso aqui, também Vamos ver aqui, aqui também Voltando agora pra parte de veículos também, tá? Aqui na Bênis também tá tendo promoção Nessa semana, né? Aqui no estoque Se você vir aqui, a gente vai ter aqui, ó Dois carros aqui com desconto 3, aliás, ou é 2? Deixa eu lembrar Vamos ver aqui, ó Primeiro é o Trufa de Nero Que ele custava 1.440.000 Agora ele tá saindo por 1.080.000, mano Ele aqui, ó Com as melhorias da Bênis Ele vai ficar desse jeito aqui, né? Você comprando ele assim, ó Top, né, velho? Vamos ver aqui O que mais tem aqui Tem o Karim Sutan Também tá com desconto, tá? Ele custava 12.000 Aqui a Rockstar deu aquela trolladinha, né? De 12.000 pra 8.400, né? Muito pouco E o último É o Teclasse Voodoo Que custava 5.500, agora tá com 3.850, beleza? Agora vamos pros serviços que tá dando aí Triplo RP e triplo dinheiro Serviços que tá dando triplo RP e triplo dinheiro Vamos entrar aqui no menu aqui Vou mostrar pra vocês Você tá online Serviços A gente tem aqui Vamos jogar serviços Criados pela Rockstar Aqui o serviço que vai tá Com triplo RP e triplo dinheiro É nas corridas acrobáticas Aqui nas acrobáticas, tá? 45 graus Todas as corridas acrobáticas Estão com triplo dinheiro E triplo RP, mano Então, olha aí Você que gosta de fazer corrida aí Daquelas acrobáticas Você fica pulando Então todas as corridas acrobáticas Aqui estão com triplo dinheiro E triplo RP, mano É muita corrida, velho Você tá ganhando aí Dinheiro aí Da hora, né? Ainda aqui Com agora Com triplo dinheiro RP ainda Temos também aqui As Opa, deixa eu voltar aqui As corridas normais, tá? As corridas Deixa eu achar aqui também Tem corrida aqui que também tá Com duplo Aqui, ó Mais uma aqui, ó Com triplo dinheiro RP Que é balançando ao vento E também tem aqui, ó Game diversificado Tudo com triplo dinheiro RP, mano Tem muita corrida aqui Que tá com triplo dinheiro RP, né? Só você dá uma olhadinha aqui, ó No antecedente Escrime Ops, como é aqui, ó Círculos nas plantações Deixa eu ver o que mais Aqui, ó Tem outra aqui, ó Vento cruzado Tá? Tem muita corrida Que tá aqui Mas as principais São as corridas acrobáticas E também tem essas corridas normais, né? Que você pode fazer aí Sozinho Essas aqui Dá pra você fazer solo, né? Pode ser só de uma pessoa E você tá ganhando aí Triplo dinheiro E triplo RP, beleza? A gente vai tá falando aí A respeito dos serviços Do seguro serve Estão com Com duplo, né, mano? Está tudo no duplo Estou dando dois Duas vezes de dinheiro Pagando duas vezes mais, tá? Então vamos lá Nosso escritóriozinho Nem sei se eu tô perto Se eu tô longe Olha aqui o carro Falta eu passar na Na oficina ali Pra dar aquela tunada Nele, né, mano? Vamos lá no nosso escritório Mano, esse carro Até que é bacana, velho Né, tão Né, de todo ruim não, hein? Muito bonitão, hein? Gostei desse carro, hein? Olha, mano, o farolzão dele Que da hora Ai, já levei um Porsche Porsche que tava parada ali na frente Galera, vocês viram, né? Porsche tava parada Não vou te fazer nada Ele não se desviou do carro Tá passando Olha que carro bonito, cara É, então, outro Porsche Tava parada ali na frente Bora lá no nosso escritório Enquanto isso, galerinha Já vai deixando aquele likezão aí Pra fortalecer Se inscreve no canal Se eu não for inscrito Pra dar essa força pra gente Beleza, então, muito bem Trazendo aqui os de GTA Bem, como também Videos de Free Fire E de jogos no geral, mano E galera Tô pensando trazer aí Pra vocês aí também Joguinho de Far Cry 6, mano O que vocês acham? Que é uma boa? Será que tá bom, mano? Se trazer Far Cry 6? Comenta aí pra gente Vamos lá Lá no nosso escritório Estamos já chegando aqui perto dele Podia ter feito o teletransporte Pra chegar mais rápido Que eu teria, né, mano? Mas aí, assim Vai ficar Aquela coisa mais bacana, né? Então, vamos lá Vamos ver aqui Isso aqui é uma mistura de notícias Junto com o gameplay, cara Que loucura, velho Vamos aqui, vamos Vamos mais aqui pra frente Vamos ver o que tem aqui Vamos chegar aqui no nosso escritório Aqui, prontinho Chegamos aqui Olha os caras, mano Estavam fumando ali Qual é, mano? Qual foi? O que vocês estão fazendo aí, velho? Poluindo o meio ambiente Vamos lá Vamos entrar aqui no nosso escritório E vamos ver o que tem aqui De novidade, mano E chegando aqui, galera No seu escritório Aqui, a gente vai ver agora O serviço de bônus Que tá pagando em dobro Que é o serviço de magnata, né, mano? O serviço de magnata Do seguro serve E também O serviço de muamba Que tá em dobro Vou mostrar aqui pra vocês Os galpões também Parece que tá em promoção E muita coisa bacana, velho Vamos acessar aqui Nosso computer Vamos dar aquela olhadinha aqui Vamos dar o nosso login aqui, ó O serviço de muamba, mano Tá pagando tudo em dobro, tá, beleza? Deixa eu ver aqui O mapa de depósitos Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Ó, ele tá pagando Deixa eu voltar aqui A gente quer mesmo A gente quer aqui Aqui, ó Todos Tá? Ele pra comprar Também tá barato, tá? Em promoção, né? Pra você comprar aí Os depósitos Olha só Tá tudo bem baratinho Tá com 30% Se não me engano De bônus, tá? Bem como também A venda dos produtos Também tá pagando Bem melhor Do que Do que tava, tá? Então você tá Tem que vai poder fazer Uma grana bacana, cara Beleza? E aqui no cassino, mano O carro que está Aqui no cassino Pra você tentar Só de enfrentar Pra ele É este carrinho aqui Que, diga-se de passagem O carrinho feio Mas é ele que tá aqui, mano Eu achava Eu sempre achei Imunente de jogar GTA Que os carros Aqui do GTA Quando viessem pro cassino Tinha que ser uns carros Bonitos Bem bacana, mano Mas eles estão Mandando uns carros Mano Que nossa Senhora Desde quando comecei a jogar Eu jogo GTA Online Eu tenho a menos de um ano Tá? Que eu tô jogando sempre Aí, tô trazendo Aqui, mano Tentando trazer os vídeos Aqui pra vocês Mas se vocês querem saber De mais coisa bacana Aqui do mundo do GTA Quer saber as notícias Quer saber as notícias Notícias semanais Certinho De todos os eventos Convido você a participar A se inscrever Lá do canal Do meu amigo Garonde Vai estar o link Na descrição Como eu disse No começo do vídeo E no card fixado E no primeiro comentário Também Então passa lá Que você vai ficar Por dentro de tudo Isso Você quer saber Das novidades Dicas pra completar A missão Que veículo Comprar O que não comprar Passa no canal Do Garonde Que eu te garanto Mano Tem muita informação Lá pra você Que tá começando No mundo do GTA Beleza Vou tentar fazer Aqui um giro Galera Vamos ver Será que eu consigo Pegar mano Esse carro Vamos ver aqui Giro Dá um entra Aqui E vamos Nós aqui Vamos ver Se a gente consegue Pegar Vamos lá Vamos lá E foi Na sorte Mano Não faço Split Tá Vamos ver Se eu consigo Pegar aqui Eu acho Muito difícil Mano Eu nunca ganhei Um carro Aqui nesse casino Esse tempo todo Nunca ganhei O carro Mano E não foi Dessa vez Infelizmente Não deu Eu não consegui Ganhar carro Mas tá bom Né galera Então é isso Galerinha Se você tá querendo Saber de mais notícias Do mundo Do GTA online Tá querendo Ficar por dentro De tudo É só você Acessar O site O canal Do meu amigo Garonde Como eu falei Agora pouco E falei No início Do vídeo Tá aí O canal dele Pra você acessar Vai lá Tá na descrição Que você vai ficar Por dentro De tudo Que carro Comprar Que carro Não comprar Dicas Sobre as missões Mano É muito top O canal dele Então passa lá E é isso Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui